Som, som. Bora, barã, bora, barã, bora, barã, bora, barã, bora, barã, bora, barã, um, dois, três e... Fala, seus perturbados, a cabeça, vocês estão de boa? Bora começar aqui mais um evento, voltado para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia, meu parceiro. Você que quer passar nessa prova, se Deus quiser, e assim permitir, vai conseguir se tornar herói do Estado da Bahia e entrar para a gloriosa Polícia Militar, dia 22 de janeiro. O papo é reto, o português é claro, se tiver como é com a concorrência. Bora começar aqui mais esse evento, então, raipado pra caralho, top pra caralho, pelo amor de Deus. Porra, velho, tô aqui, meu nome é Hugo Leonardo, mas conheço o Tom Barão, pra quem não conhece. Sou de Minas Gerais, tenho o LJ Concurso, é de Minas, primeiro lugar geral da Polícia Militar de Minas é nosso, mais de seis, primeiro lugar geral, mais de seis, primeiro lugar regional na PMG, primeiro lugar geral é nosso, geral só tem um, e é nosso primeiro lugar, viu? Aí em Minas, e mais de 380 aprovados na Polícia Militar de Minas. Então, carreiras policiais de Minas, somos referência, né? Então, assim, eu vim aqui pra Feira de Santana, nesse exatamente o que eu tô gravando aqui, estou trabalhando no pré-concurso, aprovado concurso, tenho minha isolada de matemática, o sábado, caso você tenha interesse em participar lá com a gente, né? Presencial no aprovado concurso, minha isolada de matemática. E também aqui, né? Estou presente com você toda segunda e terça, se Deus quiser, e assim permitir com aulões voltados pra matemática, possivelmente vou postar mais que isso, né? Vai depender do quanto vocês vão raipar, vão se dedicar pelas aulas, pelos eventos, vão se empolgar aqui comigo, né? Porque o LJ Aulas tem uma caralhada de professor, tô entrando só com matemática pra ver como é que é o sentimento da galera da Bahia. Se a galera da Bahia abraçar a causa do LJ, quanto mais rápido vocês abraçarem a nossa causa, mais antes a gente vai aumentar a quantidade de conteúdo aqui pra vocês também, viu, rapaziada? Então é isso. Então divulga esse vídeo pra geral. Bora começar o nosso evento aqui, então, sem mais delongas, voltar pra Polícia Militar da Bahia, beleza? FCC 200 é o nome do nosso evento, porque, cara, nós estamos focando na banca, no inimigo maior, o cara que quer te derrubar, o cara de quem elabora a prova da Polícia Militar da Bahia, que é a FCC. Não adianta você tentar esse concurso focado em qualquer um, você tem que focar na FCC, meu parceiro. Papo é reto, o português é claro, se tiver culpa é com a concorrência, caveira. Então se inscreve aí no canal do YouTube do LJ Concurso, se você não perder nenhum evento voltado pra Bahia. Segue o meu Instagram, link na descrição do vídeo. Segue o Instagram do LJ Concurso, se é importante pra caralho. Lembrando que esse evento, FCC 200, ele serve pra PM Bahia e serve para o Bombeiro Bahia. Lembrando que teremos simulados online para Bahia. Teremos simulados online, rapaziada, para Bahia. Fique atento. Simulado online e gratuito. Em primeiro lugar, ganha curso online completão do LJ Concurso, com todos os professores, além de mim. Então, link na descrição do vídeo, você tem o link do grupo do WhatsApp e Telegram da PM da Bahia, na descrição do vídeo, você tem esses links aí. Na descrição do vídeo, você tem o link do curso online completo da PM Bahia, meu parceiro. Na descrição do vídeo. Você afilia aos nossos cursos online e ganha aí o seu link, seu link de afiliado, aí você pode vender curso online da PM Bahia pra quem você quiser e ganhar comissão com isso. Visão. Atenção, rapaziada, simulados da PM Bahia, dia 23 de outubro, 1º, 27 de novembro, 2º. Simulados online, gratuito, com lista de classificação, a caralhada toda, pra você saber como é que você tá diante do seu concorrente, beleza? Rapaziada, lembrando aí que os simulados nossos, eles são gratuitos, né? Sendo ou não alunos da LJ Concurso, pode participar do nosso simulado, porque eles são gratuitos, certo? Tem um prêmio pro primeiro colocado aí do simulado, certo? Tem um prêmio pro primeiro colocado do simulado nosso. Vou mandar o link lá no grupo do Telegram, né? O link do simulado a gente vai tá mandando lá no grupo do Telegram. Basta você clicar, né, nesse link e começar a fazer o nosso simulado aí online da PM Bahia. Entra no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram. Lá você vai encontrar o simulado da PM Bahia, entendeu? Não tem colé-colé, não tem esculacho, é só entrar no grupo do Telegram. Visão. Então tá, na descrição do vídeo você também tem o link do nosso curso online de redação. Você passa a redação, manda o professor, ele corrige, comenta, te manda de volta, sem burocracia, sem colé-colé, sem esculacho nenhum, entendeu? Visão, visão. Tá tudo na descrição do vídeo. Meu Instagram, curso online de redação, link de grupo da PM Bahia. Então, cara, vamos ter aula até o dia da prova, vamos te acompanhar, e tudo que acontecer nesse concurso também. Saiu a relação candidato vaga, a gente posta, se tiver questão pra entrar com recurso, e por aí vai. Na prova, eu digo assim, né? Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo nos grupos que você faz parte importante pra caralho pra incentivar o nosso trabalho, um pelo outro. Quando lutarem nessa terra unidos de pato, teremos legião urbana, som de Renato. Irmão, ó, aulas 5, né? Aulas 5 da FCC 200 da PM Bahia. Essa questão aqui é apagada. Primeira questão da aula, bora lá, foguete não tem macharreia, bora pra cima. Primeira questão da aula aqui, rapaziada, é uma questão que caiu esse ano na prova da Polícia Penal, processo seletivo. Quem fez esse concurso aí, né? Da Polícia Penal, processo seletivo, se deparou com essa questão que envolve matriz que tá dentro do conteúdo matemático. Matemática pegou todo surpresa, irmão. Pegou você e seu concorrente. Então, que ela seja uma ferramenta de sua aprovação, né? Seja a matéria que você vai usar pra você raipar em cima do seu concorrente. Visão. Então, tá lá, ó. Uma cidade possui três unidades prisionais chamadas de A, B e C. As distâncias rodoviárias em quilômetros para ir de uma das unidades, linha da matriz a qualquer outra coluna da matriz, estão na matriz abaixo. Observa-se que entre duas unidades quaisquer, as distâncias de ida e de volta são diferentes, pois os caminhos são diferentes. O cara, o que é que ele quer dizer? Você sempre vai partir da linha. O que é a linha em matriz? É isso aqui, rapaziada, ó. Horizontal. O que é coluna em matriz? É isso aqui. Anota, anota, anota. Eu vejo muita aluna que por ego não anota, por preguiça, por comodismo. É se ter um sonho em jogo, não é aula de matemática. Se ter um sonho em jogo, visão, bora voar, bando de água. Então, rapaziada, então tá aí, ó. Tá vendo, ó. Então, ali, ó. Horizontal vai ser linha. Coluna vai ser vertical. Caveira. O papo é reto. O português é claro. E se tiver curva, é com a concorrência. Então, galera, o que eu posso dizer pra vocês aqui é o seguinte. Então, tá. Então, ele sempre parte de uma linha pra coluna. Por exemplo, se ele partir da linha D pra coluna B, a coluna B tá aqui, a linha B tá aqui. Se encontram onde? Se encontram aqui. Então, qual que é a distância que ele vai percorrer? Zero. Qual é a barulha? Mas como é que sim, distância zero? Qual é a boca aberta? Presta atenção aqui, ó. Tô partindo de B pra B. Eu vou andar? Eu vou ficar no mesmo lugar. De A pra C, 7km é o que ele vai andar. De C pra B, né? 6km é o que ele vai andar. Certo? Então, vai dar aí o total? 13km. Então, rapaziada, qual que é a forma mais rápida de andar aqui? É o que ele perguntou pra gente. Qual que é a forma mais rápida? Então, bora lá, bora lá. Eu quero fazer questão, velho. Quero fazer questão. Quero botar o máximo de aula que eu puder pra vocês aqui. Porque esse é o importante, entendeu? Esse é o importante. Botar o máximo de aula que eu puder pra vocês aqui. Se eu sentir empolgação de suas, eu vou marcar uns aulão louco aqui de matemática duas, três horas seguidas. Eu preciso sentir empolgação de suas, irmão. Então, tá. Então, eu vou partir de quem pra quem aqui, então, barãozinho. Qual que é o caminho mais curto? Você percebe aqui, velho, que de C pra B, ele gasta 6km. Linha, coluna, se encontrou em 6. Gastou 6, certo? Então, agora ele tem que ir de B pra A, que é o que sobrou, né? Ele tem que ir de B pra A, meu irmão. De B pra A, ele gasta, né? Linha, coluna, gasta 5, 6. Mais 5 vai me dar um 11. Então, esse é o menor percurso que ele percorre, né? Letra B, de barãozinho na missão, cola no pai, capada sai. Você pode tentar aí vários outros, mas vai ter tiro de 12 no pé, nem de 22. Vai dar errado. Qualquer coisa, você bota o vídeo 300 vezes. Se a aula estiver rápida demais, diminuiu a velocidade. Não entendeu? Bota o vídeo. Bora lá pra próxima questão, rapaziada? Bora, então. Pra questão aqui, ó. Os amigos Beto, Carlos e Fred participaram de uma corrida de longa distância. Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes de Carlos. Então, pera aí, rapaziada. Carlos tá aqui, Beto tá aqui, né? Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes de Carlos. Tudo bem. Então, Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes de Carlos. E 4 minutos e 47 segundos depois de Fred. Ixi. Pera aí. Carlos fez o percurso todo em 1 hora e 10 minutos e 15 segundos. Ah, tá. Agora facilitou, né? Então, Carlos fez em 1 hora, 10 minutos, 10 minutos e 15 segundos. Sem colé-colé. Bora pra questão. Bora desembolar a questão aqui, rapaziada. Ah, beleza. Então, Carlos fez em 1 hora e 10 minutos e 15 segundos. Bem? Show de bola? Então, bora pra cima. Então, Beto. Beleza. Fred fez o percurso em quanto tempo, né? Todo em quanto tempo. Então, calma lá. Calma. Ele pergunta pra Beto também. Ele fala pra gente que Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes de Carlos. Então, se eu tirar 3 minutos, ó. Se eu tirar daqui, rapaziada, tirar 3 minutos e 32 segundos desse contexto aqui, ó, de Carlos, eu vou saber como é que Beto chegou. Que Beto chegou primeiro. Beto chegou antes. Então, isso aqui é 3. Então, ele chegou menos isso aqui. Fé? Então, tirando 3 minutos de 10, fica 7 minutos. É ou não é? Tirando 3 minutos de 10, fica 7 minutos. Tirando 3 minutos de 10, fica 10. É? É? É acelerado demais. Tirando 3 minutos de 10, fica 7 minutos. Tirando aqui, ó, 32 segundos. Primeiro, eu vou tirar o 15. Tirei 15 minutos de 32 segundos. Tirei 15 segundos de 32 segundos. Vai ficar quanto? Vai ficar 17 segundos ainda pra tirar. Certo? Esse 17 segundos eu vou tirar daqui, ó, dos 7 minutos. Então, vai sobrar 1 hora, 1 hora, né? 1 hora, 6 minutos. Que eu vou tirar o 1 minuto daqui. Pra ficar desse minuto, tirar esses 17 segundos que tá faltando. Cada minuto equivale a 60 segundos. Se diz 60, eu tiro 17. Tiro 10 e 50. Tiro 7, 43. 43. Visão. Bora voar. Bão diário. Então, se eu for tirar o 17 segundos, fica 43. Então, é 1 hora, 6 minutos e 43 segundos. 6 minutos e 43 segundos. Beleza? Então, tá. Fred é quem chegou em primeiro. Como é que eu sei qual é o tempo que Fred chegou? Né? Simples. Eu vou utilizar como parâmetro o Beto de novo, porque ele me deu várias tretas aí, várias ideias, vários rolês aí de Beto. Beto chegou 3 minutos e 32 antes de Carlos e chegou 4 minutos e 47 depois de Fred. Depois de Fred. Ou seja, Fred chegou 4 minutos e 47 antes de Beto. Fred chegou 4 minutos e 47 antes de Beto. Beleza? Então, tá. Então, se Fred chegou antes de Beto 4 e 47, eu vou tirar 4 aqui dos 6. Vai ficar 2, né? 2 minutos. E aí, do 43, eu vou tirar 47 segundos. Aí, deve ficar faltando 4 segundos pra tirar, tudo bem? 4 segundos pra tirar. Então, Fred vai ter chegado o quê? 1 hora que eu não mexi. 1 hora. 2 minutos? 1 minuto. 1 hora. 1 minuto. 1 minuto. Eu vou ter que tirar 1 minuto aqui desse 2 pra tirar esses 4 segundos. 1 minuto e 56 segundos. Tirando 4 de 1 minuto, que é 60 segundos, que é 56. Então, a resposta certa aqui pra nós é quem, rapaziada? 1 hora. 1 minuto e 56 segundos. Letra D. De Deus nos abençoe nessa caminhada com uma gloriosa Polícia Militar do Estado da Bahia. Se tornar herói em 2023, se Deus quiser e assim ele permitir. Amém, rapaziada. Amém. Amém. Bora, bora, bora. Mete aquele cafezão sem açúcar nos peitos. Vamos pra cima. Foguete não tem. Macha ré. Visão, visão. Como diz Sargento Rocha no Tropa 1, quem quer rir tem que fazer rir, rapaziada. Então, bora, bora, bora. Óbvio, questão 3, um grupo de 60 estudantes que se formaram juntos no ensino médio, resolveu formar dois grupos de WhatsApp, né? Dois grupos de WhatsApp, G1 e G2. Sabe-se que, dos 60 estudantes, sete resolveram não participar do grupo 1 e do grupo 2. Então, quantos participaram até agora se sete não vai participar? O total de boca aberta, o total de boca de mula, de boca de moranga, de boca de sete de janta, de precoce, de cabação. O total deles, velho, é 60. Só que sete boca de caçapa não quis participar. Então, 53 estão participando do grupo. Visão, bora voar, bando de águia. Então, tá lá. Então, beleza. Bora continuar. E que os números de participantes do grupo 1, são G1, que participaram, né? E G2 são, respectivamente, 41 e 32. Então, 41 e G2 foi o quê? G2 foi 32. São os participantes do grupo 1 e do grupo 2. O número de estudantes que participaram simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, caiu na prova da Polícia Penal Processo Seletivo 2022, essa questão, hein, velho? Fresquinha, novinha, cabacinha, essa questão, né? Dos dois grupos, velho. Então, qual que é o número de participantes, qual que é o número que participou dos dois grupos ao mesmo tempo? Anota aí, anota aí. Macetão, visão aí. Sempre que te falar, Aspira, dos dois ao mesmo tempo, o que é que você vai fazer? Você vai somar a porra toda, você é macete. Eu falei esses dias aqui, no Presencial, na Impera de Santana, na Bahia, né? Aqui no aprovado concurso, eu estou. Sempre que você somar, sempre te pedir os dois ao mesmo tempo, o que é que você faz? Soma a porra toda. O que passar do total, que no caso é 60? Não. O que passar do total, que no caso é 53, 53 é quem está nos grupos. Então, você soma tudo, 41 com 32, ou seja, 4, 5, 6, 7, 73, 73. Subtrai o total, o que passar, o que passar, rapaziada, vai ser a interseção. É sempre assim, barulho? Sempre? Não é igual a mesa do português que tem um milhão de exceção, não. Aqui é matemática, irmão. Então, subtraindo essa mesa aqui, vai dar quanto? 20, caveira, o papo é reto, o português é claro, e se tiver pouco, é com a concorrência. Pateou, passou, já dizia que é para o nascimento, é o tropa 1. Letra C de caveira, concorrência, o caralho, é a resposta que é assim. Cara, que mina, né? Apesar que eu estou na Bahia, não tem ninguém para meter louco em cima de matemática, igual eu, meu parceiro. Referência total, pode pegar qualquer professor de concorrente aí, não dá conta não. Por isso que eu vim para a Bahia, para me tornar referência no Nordeste, né? De matemática, e quem sabe alavancar também o LJ com curso. Se eu sentir o calor da Bahia, o calor do Nordeste, eu não vou vir sozinho dos próximos concursos, vou vir com os outros professores também, com a equipe inteira. Lembrando aí, rapaziada, que essa aula faz parte do curso FTC 200, onde eu vou resolver uma caralhada de questões para vocês. A aula é gratuita enquanto está ao vivo, e depois ela não fica aqui mais. Dentro desse curso você vai ter de 200 a 250 questões voltadas para a PM Bahia. Vai ter aí, ó, simulados online, né? De cada encontro. Vai ter duas aulas postadas semanalmente, né? Atualizados. Toda semana esse curso online FTC 200 aí. Vai ter o material completo em PDF. Teoria mais questões de todas as matérias, viu? De todas as matérias, do edital inteiro da PM Bahia. De todas as matérias, não é só da minha. Teoria mais questões, beleza? Nossa missão aqui é bater o edital inteiro várias vezes em questões, né? Bora lá. Em um grupo de 120... Bora lá de novo. A questão caiu esse ano, hein? Esse ano, hein? Em um grupo de 120 pessoas, 50 são adultos, né? Dois adultos. De 21 a 60 anos. E para cada dois jovens, até 20 anos, há 5 idosos acima de 60 anos. Nesse grupo, o número total de vacinados contra o Covid-19 é o trífilo do número total do número de não vacinados. Além disso, metade dos vacinados são idosos e um terço dos vacinados são adultos. É correto concluir que nesse grupo de pessoas, há aí fala sobre adultos, jovens, idosos, né? Fala uma caralho de informação que a gente só vai descobrir se a gente fizer uma correlação numérica da porra com tudo que entregou. Essa questão é aquela questão que o seu concorrente vai olhar para ela na prova e vai colocar a mão na cara. Igual o Chico Xavier, irmão. Vai colocar a mão na cara assim, ó. E vai esperar um santo descer para ver se resolve. Essa questão, rapaz, é aquela questão que o concorrente olha e fala assim, puta que o pariu, meu gato botou ovo, meu gato não boiou, me dá um puta que o pariu de novo. Chama o gordinho, visão, bora voar, bando de águia. Essa é a ideia da questão, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Rapaziada, questão seguinte, questão 4. Então bora resolver. Vamos ao Chiquinho, para não matar a inocente. Você chegar roubado na favela, você vai dar tiro no inocente, tem que ir na manha, tranquilidade, patiou, passou, patiou, passou. Essa é a pegada. Sem colé, colé. Então bora lá, questão 4. Em um grupo, qual que é o total de boca aberta? Qual que é o total de jurão? Qual que é o total? Qual que é o total? 120 pessoas. 50 são adultos. Então 50 são adultos. Se 50 é adulto, sobrou quanto para jovens e idosos? Que é o que ele conta aqui para a gente. Sobrou 70, né? Sobrou 60 para jovens e idosos, né? Jovens mais idosos, 70. Porque o total é 120, me ajuda aí. Quem quer rir, tem que fazer rir. 50 é adultos. De 120 sobrou quanto? Então quantos? 70 para jovens e idosos. Tudo bem? E aí ele vem e fala para a gente, olha, para cada dois jovens até 20 anos, há 5 idosos. Então tá, para cada dois jovens eu tenho 5 idosos. Então se eu tomar isso daqui, eu vou ter em cada grupo de 7, em cada grupo de 7 pessoas, rapaziada, eu vou ter sempre 2 jovens e 5 idosos. Foi o que a questão me falou, eu tirei nada da minha cabeça, perturbada. Não é a solitária que está na minha cabeça que está fazendo isso. Eu estou lendo. Tem muita aluno que acha que o professor de matemática é super adotado, é SMD. Eu não, não. Então cara, para cada dois jovens eu tenho 5 idosos. Ou seja, em cada grupo de 7 pessoas, são 5 idosos e 2 jovens. E esse é um raciocínio lógico na cabeça, irmão. Tem que pensar nesse trem aí. Tem que pensar a equação de primeiro grau embutido, né? Mas você tem que ter um raciocínio óbvio, nem raciocínio lógico não, para entender isso. Então tá. Então eu sei que eu tenho 70 jovens e idosos. Eu tenho um grupo, eu tenho 70 jovens e idosos total, né? Então tá. Para que isso aqui se torne 70, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 10, barãozinho. Então bora, aspira. Multiplicando por 10, aspira, vai ficar 0 aqui, 0 aqui. Vou multiplicar por 10, né? Vou acrescentar um 0 aqui, vou acrescentar um 0 aqui, vou acrescentar um 0 aqui. Porque multiplicar por 10 é acrescentar um 0, né? É isso, aspira. Então tá. Cola no pai que é a fardação. Então quantos jovens eu tenho? 20. Quantos idosos eu tenho? 50. Então agora acabei de encontrar. Olha que massa. Olha que orgasmo cerebral. Isso é matemática, irmão. Visão. Bora voar, bando de águia. 20 jovens eu tenho e 50 idosos, tá? Aconteceria, nem velho. Aqui é eu. Cola no pai que a farda sai, aspira. Então já usei essa informação tudo aqui. Bora continuar essa merda. Nesse grupo, o número total de vacinados contra a Covid é o triplo do número de não vacinados. Então vacinados é igual o quê? O triplo de não vacinados. Só que presta atenção, apagado, sempre que você tiver, anota aí, anota aí, mas você tem uma visão aí, eu fiz uma questão parecida dessa aqui no presencial em pedra de plantana. Eu fiz, velho. Sempre que você tiver, isso aqui é protocolo matemático. Todo professor matemático você decorou. Sempre que você tiver, boca aberta, ó, um argumento voltado para o teu argumento, anota, anota, seu sonho tá em jogo. Para de palhaçada. Sempre que você tiver um argumento voltado para o teu argumento, você vai pegar um desses argumentos e igualar a X. Então, NV, número de não vacinados, é igual a X. Ou seja, se não vacinados é igual a X, vacinados é igual a 3X. Porque vacinados era 3V do número de não vacinados. Massa pra caralho, balãozinho. Não entendi. Volta o vídeo, praga, piote para os credos, peste ruim. Volta o vídeo. Então, aqui, ó, se eu somar, né, quem é vacinado com quem não é vacinado, vai dar quem? O total de pessoas, jurão. Na vida é isso, irmão. Só tem quem gosta e quem não gosta. É ou não é? Ou você gosta ou você não gosta. Você decide. Só tem quem é vacinado e quem não é vacinado não existe mesmo, perro. Caveira, caralho. Então, tá, então se eu somar vacinado e não vacinado, tem que dar o total de pessoas que você precisa de 120, porra. Então, ó, 3X mais X, 4X, velho. 4X que é igual a 120. Visão. 4 tá multiplicando, passa dividindo. X é igual a 120 dividido por 4. X é igual a 120 dividido por 4. Por 4, ó, faca, faca, né? O 12 por 4 vai me dar quanto? Vai me dar um 3. E o 0 fica lajeando igual o marivondo, igual o caixa de ouroca. Então, eu já tenho quem é X. Ou seja, eu já tenho o total de não vacinados. Porque não vacinados é X. Então, quantos não vacinados? 30, barãozinho. 30. Total de não vacinados é 30. Total de não vacinados é 30. Então, não vacinados é 30. Vacinados é 90. Por que, barãozinho? Por que vacinado é 90? Porque vacinado é 3 vezes a quantidade de não vacinados. 3 vezes 30 é 90. Visão. Visão. Bora no ar. Para o diário. Então, tá, velho. O que eu faço aqui agora, então? Então, ele vem e fala pra mim, ó. Além disso, metade dos vacinados são idosos. Então, eu tenho que os vacinados são 90, né? Metade não é idoso. Então, idoso é igual a 45. Metade dos vacinados são idosos, né? Metade dos vacinados são idosos, certo? Beleza? Então, tá. Se os idosos... calma, calma então idosos vacinados é 45 porque metade daqui é idoso falou, então é 45 idosos não vacinados vai ser 5 porque, Barão, seu total de idoso é 50 tem que ter visão boca aberta, tem que ter visão visão 45 já está vacinado, sobrou 5 para não vacinar, só tem 2 chances, me ajuda me ajuda então tá, Barãozinho, vamos continuar aí ele vai e fala pra mim um terço dos vacinados são adultos então um terço, os vacinados são 90 um terço é dividido por 3 um quarto é dividido por 4 um quinto é dividido por 5 decora, todo professor de matemática decorou, decora também então um terço do total de vacinados é adulto então um terço é dividido por 3 ou seja, 30 então 30 né, 30, né então adultos vacinados é 30 como o total de adultos é 50 adultos não vacinados vai ser 20 agora eu sei quantos jovens vacinados por que, Barão? simples, eu sei que adultos vacinados é 30 idosos vacinados 45 vai dar 75 4, 5, 6, 7 75 de 75 para 90 falta 15 então eu tenho 15 jovens vacinados 15 é o que falta pra completar os 90 vacinados massa pra caralho, né orgasmo cerebral, irmão coloca a solitária na cabeça sua pra dar pirueta então jovens vacinados é 15 meu irmão então jovens não vacinados será 5 por que, Barão? que o total de jovens vacinados é 20 eu já tenho 15 vacinados sobrou 5 pra não vacinar qual que é a resposta? bora ver letra A vamos ver 20 adultos não vacinados é isso mesmo adultos não vacinados 20 pronto letra A pronto, né rapaz aqui é feira pronto pronto é modinha aqui em Feira de Santana aqui na Bahia ota nóis você usa demais essa gíria pronto 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 20 adultos não vacinados letra A de aprovação é nossa resposta rapaziada bora pra saideira bora pra saideira acabar com a aula daqui de hoje visão espero vocês aí no próximo encontro fica atento pra você perder que as aulas não ficam no Youtube só fica enquanto é ao vivo pra ajudar a galera que não tem financeiro pra adquirir custo pago entendeu? então fica atento aí rapaziada as aulas só ficam disponíveis enquanto é ao vivo ó os conjuntos A B e C possuem cada um 10 elementos então tá então conjunto A conjunto B conjunto C possui cada um 10 elementos visão 10 elementos ó a boca verde tá A e B possuem elementos em comum tudo bem B e C possuem elementos em comum tudo bem mas A e C não muito importante isso aqui velho ó pra quem tem visão pode separar gregos e troianos da prova aprovado de reprovado irmão caveira seu sonho tá em jogo velho Deus não colocaria no teu coração um sonho que você não fosse capaz de realizar caveira grita em sua casa caveira então ó mas A e B não possuem elementos em comum então se A e B A e B não tem elementos em comum é porque aqui é zero e aqui também é zero porra caiu na prova da PSS polícia penal esse ano uma galera se ferrou tipo Deus não pode hein não pode então A e C calma aí mas A e C não possuem elementos em comum calma barãozinho é A e C ó é A e C é A e C aspira é A e C então ó zero e zero A e C não possuem elementos em comum pronto pronto como diz o CD aqui na Bahia pronto entre os elementos da união dos três conjuntos sabe-se que oito elementos pertencem apenas ao conjunto A né oito elementos pertencem apenas então tá aqui ao conjunto A é muito diferente apenas e ao conjunto A né e cinco elementos pertencem apenas ao conjunto C cinco pertencem apenas a então cinco tá aqui rapaziada fica atento matemática vai fazer a diferença quem é de feira vai lá pra provado vão pra isolada de matemática eu tô resolvendo muito mais questão do que aqui na internet cara quem é de feira vem pra cá velho quem é de fora pega o busão a noite tá valendo a pena isolada de matemática tá top pra caralho orgasmo mental cerebral meu irmão orgasmo cerebral você não tá entendendo meu coração o papo é reto em português é claríssimo claríssimo então velho bora lá ó o número de elementos que pertencem apenas ao o número de elementos que pertence apenas ao conjunto d e então você quer saber quem tá aqui quem é apenas d apenas d e d é diferente d presta atenção pra exemplo deixa eu ver daqui a pouco eu vou ensinar a diferença pra vocês então o conjunto a ele tem dez elementos eu já tenho oito falta quanto pra cá dois o conjunto c tem dez elementos eu já tenho cinco falta quanto pra cá cinco o conjunto b tem dez elementos eu já tenho dois eu já tenho cinco falta quanto pra colocar no lugar de x manda o x pra puta que o pariu falta três pronto caveira fatiou passou então a resposta é a letra c de caveira concorrência é o caralho a pira né letra c que ele perguntou apenas b apenas b tem três elementos agora b tem dez elementos apenas c tem cinco elementos já o conjunto c tem dez elementos tipo velho faz diferença no presencial eu tô vendo muitos alunos se puder nesse pensamento aqui na Bahia na Nifreira de Santana então ah quantas pessoas estão em C perguntou lá na prova quantas estão em C dez quantas estão somente apenas exclusivamente em C cinco entendeu divisão bora voar bando de águia pra cima foguete não tem mais chave então é isso galera muito obrigado pela companhia dos senhores espero que essa aula tenha sido uma experiência fora do comum é sempre o meu interesse é sempre minha pegada bora pra cima foguete não tem mais chave um abraço fica com Deus e visão que pena que acabou E varãozinho vazou Visão, seus boca-feitos Chama Lembrando aí, galera, vai lá pro meu Instagram Aguardo vocês lá, link na descrição Do vídeo Se você saber de cada evento vai acontecer pra Bahia